Destruction Em campo, Real Madrid Contra o Atlético de Madrid Está em jogo Bola em jogo para você ligado na Globo É um jogo Sempre com um vitorioso Marcelo Isco Isco Marcelo Abri Bem na esquerda Cross Modric Bale Jimenez Estava de frente para fazer o que fez Isolou Isco Cross Olha que boa jogada Encheu o pé Passou e passou Perto Foi falta em cima dele O goleiro tem pressa Sai na velocidade Bale Corte foi feito Gimenez Carrasco Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Usou habilidade Tocou boa bola Cross Se manda agora pelo lado esquerdo Faz abertura Toque de cabeça Chegou rasgando Chegou tirando Sempre ali A intermediária Nem tão perto da grande área Cabeçada Cabeçada Cross Arreveço lateral Arreveço lateral Coque Pepe Pepe Ele não fez falta não Foi falta Toque foi bonito Toque foi bonito Meio Aí o português Olha a chance do gol Cross Chega pra fazer o corte Dá até pra bater pro gol Defesa espetacular do goleiro Ótima defesa Foi buscar o goleiro Cabeçada Gol Do Real Madrid Bola pro fundo do gol No último lance Praticamente do primeiro tempo Foi pra cima Encarou a marcação E mandou pro fundo do gol Muda o panorama A necessidade passa a ser De muito mais ataque 1 a 0 Bola foi boa Tenta achar o caminho Pra chegar na área O show do intervalo Já tá em campo Agora Depois Do encerramento Do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa A gente volta já Com o show do intervalo Futebol Maglobo Aqui emoção Fala em jogo Pra você Ligado na Globo Começou O segundo tempo Da Coreia Ao Sertão As paródias Do Tirulipa E do Papudim Não dá pra perder Daqui a pouco No Domingão Do Faustão Logo depois do futebol Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Meio Encheu o pé Felipe Luiz O lateral vai pro campo De ataque Bateu pro gol Ele bate bem na bola Forte Mas errou o alvo Modric Bola pra ele Pepe Prendeu Brigou Disputou Usou habilidade Tocou Boa bola Cruzamento Pra área Bola foi boa Nossa senhora É mano Não sei se teve intenção Mas que pegou Vamos levar Inclusive Cartão amarelo Esse cartão É aquele cartão Que ninguém reclama Faz a falta Já sabendo Que vai ser divertido Que passe Até dá pra chutar No gol Bateu pro gol Afasta Joga pra longe Boa movimentação Se manda pro campo De ataque Cristiano Ronaldo Resolve Resolve Bater lá pra frente Não é toda hora Que dá pra sair Tocando Isolou Vai pro jogo Também Cross Modric Abril na direita E sobrou perna Pra tudo Pantelada Ali Isco Fernando Torres Fez bem a jogada Meio Lançamento Feito Acabou ganhando O lance Dá até pra bater Pro gol E o árbitro Apita Termina o jogo Tocando 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 Obrigado.